Cortei o cabelo, gostaram? Olha, eu cortei o cabelo, deixa eu mostrar Não mudou nada, mas eu cortei É, cortou o que? Cara, quando você vai cortar o cabelo, você tem que cortar no mínimo 3 dedos O que ela tá... Vai colocar no forno, pô, tá emplastificando O que é isso? Tá puxando pra... Vai ficar... Cara, coitado, vai virar um... Vai virar um frango assado, pô Ih, ficou bom Pô, ficou bom Ah, ficou da hora, ficou da hora Eu já esfumei essa raiz, vocês podem ver Esfumei? Nóia O degradê não existe Ó, hum... Pincelou É pincelando, né? Ah, ficou da hora, ficou da hora Meu braço direito é ainda mais forte que o meu esquerdo Tô contra você pedir, é que tá assim Mano, mas é sério, eu tô pensando descolorir e pintar o cabelo, velho O que vocês acham, tá ligado? Nevou, paizão Ano novo, ano novo tem que nevar Acontece Tentou, tentou Pegou o Blue ao ar de um aronguejo? Três dedinho Acabou esse jogo, tá? Eu sei que canta gemendo Tô lembrando da sua tia, né? Tô cantando pra ela E com essas memórias já vem outros Aí acabam me confundindo Let's go, we are amazing Let's go, we are amazing Pô, será que eu vou de mata Krakens, mano? Eu não vou fazer Espada do Rei Acho que eu vou de mata Krakens Dança da Morte na Bore Me dê o seu coração A praia Eu não vou fazer Espada do Rei Eu não vou fazer Espada do Rei Você me disse que você nunca vai cair Eu não vou fazer Espada do Rei O que você tem que entender É que eu vou pegar uma creneta Cara, ele deu o que pra lá Ele não deu nem o que pra cá Nem o que pra lá Esperto Tá nervoso? Ah, ele conseguiu, tá? Caralho, arauto burrão Cara, mas que arauto animal Alright Mano, primeiro Ele deu Smite E a ult da range foi escaralhada Segundo, meu arauto é um Forkodisail Terceiro Agora é Dança da Morte E na Bore Dança da Morte na Bore Ah, por quê? Pro Renekton não me bustar Dança da Morte na Bore Ah, eu piso Ah, eu piso É, Dança da Morte na Bore Toma ele Era só jogar em cima da torre Seu anão É? Falaram que era só se fazer Ele ficou com 13 de HP Se ele tivesse espada do rei Eu teria matado ele Ah, olha o stun que você erra Como faz pra ter ela? Três dicas infalíveis É o Pijas Dá um sub aí Bom da semana é isso? Se inscreve no canal Deixa o like Obrigado Andei e se tomei Block Dog Então ela não era pra você Às vezes a vida tem planos pra nós Que nós mesmo não sabemos Aceite Não lute contra o destino É uma batalha que você não pode ganhar Destino não existe? Tá bom Vamos sair da Friend Zone Porra de Friend Zone Tá em 2005, fio Nem existe esses bagulho aí não Eu tô morto, tá ligado? Não vou gastar muita coisa não Agora preciso fechar na Vora e em Serilda Tá vendo legal Sem ideia não, boi Fica, Lux Fica, Ratazana Cara, será que é por isso que eu sou o melhor tendo do Brasil? Mano Cara, um 5x5 comigo Eu não acho que a gente perca não Cara, não dou dano nesse Renekton, velho Por que eu não dou dano nele, velho? É, a gente tem que juntar 5x5 O Salux tá bem forte O Varus não, mas dá dano Viego reseta Eu sou um Deus VZ tá fortinho Cara, vamos spawnar ali Vamos Vamos emendar aqui Vamos Não, sai do meu head Só Ratazana Morfética Me shoots Cara, outro Drake pros caras, velho Drake é roubado, velho Não, sai do meu head Cercao Mas do meu head Mas do meu, né? Eu sou o cara Não, sai do meu head Eu sou o cara Não, sai do meu head Mas eu sou o cara Eu sou o cara Mas eu sou o cara Ele está Putz, eu dei... Porra, luckzinha! Eu dei RQ, velho. Bom, pelo menos foi pro Kayn que já tá full build. Mano, a gente vai perder! Hum, eu gastei gold nisso! Só tem eu no time, né, mano? Tô maluco, porra! Olá pijas, vou na BGS e juro que vou me esforçar para olhar para o Tchau e te achar. Cuidado para não ser pisoteado. Cara, a gente tem que lutar agora, senão vai azedar. Morreu. Eu não podia ir no veio, porque ele tem zônias, cara! Zônias que countera meu boneco full. Zed jogou bem, ele deu W para fora. Precisa voltar, gente. Eu acho que é esse de shoot qualquer jeito. Gastei flash, mas não gastei gold. Corta a cura, seu noia. Nossa! Paciência, senhor. Dá-me mais paciência. Tá esgotando a cada dia. Nice! Boa noite. É o canal do jacuzzi e bluetooth. O inimigo da derrota. Exato. Volta no green rumo ao topo uma apenas. Falta pouco ponto. O topo conta tem 1.800 só. Quem não acredita é maluco. A porreca. Na make up on. Tchau.